Nós trouxemos hoje para vocês o economista Roberto Luiz Troster, uma pessoa muito conhecida, muito respeitada nessa área, ele já foi o responsável jurídico pela FEBRABAN, a poderosa Federação Brasileira dos Bancos, mas tem muito mais coisa para conversar conosco. Muito obrigado, Troster, você atender esse convite da Uniregistral. Muito obrigado pelo convite, é sempre um privilégio conversar com você. Não, o privilégio é nosso, não é, gente? Sim, mas conta um pouco, se quiser, da sua carreira, só para mostrar como é que a pessoa tem que se esforçar para chegar a um ponto de destaque. Olha, eu acho que um pouco a gente tem que se esforçar muito sempre, eu acho que... Tem uma pergunta, às vezes para quebrar gelo com as pessoas, eu pergunto para elas, que conselho você daria para você, vou perguntar para você, se você voltasse até 15 anos, se você pudesse viajar no tempo e falar com você quando você tivesse 15 anos. Os dois conselhos que eu teria me dado, seria um, capricha, porque se fizer, faz bem feito, capricha, né? Nesse sentido, até uma leitura que eu recomendo, chama Zen, Arte do Arqueiro. Eu gosto muito, mas eu tenho Zen, a arte de consertar motocicleta, já leu essa? Esse eu já li, mas esse é outro, esse é um filósofo alemão que vai para o Japão no pós-guerra e nota que os japoneses são muito fechados. Aí recomendo para ele que ele faça um curso de arco e flechas, né? E aí ele vai fazer o curso e ele, bom, resumindo, ele fica o primeiro ano inteiro com o alvo a um metro de distância, tendo que jogar a flecha para fazer o movimento perfeito. Então, eu acho bonito esse livro. O livro não está tão bem escrito, sabe, traduzido do alemão para o português, não é um livro assim, mas a mensagem da gente fazer as coisas bem feitas, a beleza que tem. Então, esse é um conselho que eu daria para alguém, Davi, né? E o segundo conselho que eu daria é não perca tempo, quer dizer, aproveita o máximo o teu tempo, né? Aí, resultados, às vezes, dependem de sorte. É um pouquinho mérito, um pouquinho que você olha, mas um pouco é sorte escolher a profissão, identificar a tua profissão. Então, eu diria que é 99% transpiração e 1% inspiração, né? É verdade. Então, eu acho que é isso. Bom, eu sempre fui economista, né? Quer dizer, me formei como economista, fiz doutorado em economia, sempre trabalhei como economista, gosto do que eu faço. No começo, eu tive a dúvida se fazia direito ou economia. Fiquei com... Eu estou feliz com uma escolha. Mas, minha mãe fez direito, meu avô fez direito, meu avô era um criminalista, né? Mas, bom, minha tese de doutorado foi uma análise econômica da regulamentação bancária. Quer dizer, eu sempre gostei muito de trabalhar com isso. Aí, eu sempre tive um pé na academia e um pé na vida profissional, né? Então, fui professor na USP, no Mackenzie, na PUC, assim, indiferente. Agora, sou do SEDES, que é de lá que a gente se conhece, né? Gosto muito do que eu faço, né? E um pé profissionalmente. Fui no Banco Mercantil de São Paulo, Finassa, era o responsável pelo departamento técnico. Muito bom, acho que foi um segundo doutorado. Porque, assim, todas as coisas difíceis caíam lá, você tinha que estudar, analisar. Um desafio, né? Tem que responder, né? É, mas gostei muito, né? Aí, depois, trabalhei naquele projeto Banco Central, FIP, que quando você teve a Constituição de 88, o 192 disse que você tinha que fazer uma nova lei do sistema financeiro. Aí, foi uma série de estudos também. Muito bom. Aí, depois, eu fiz um trabalho para a BBC, que é a Associação Brasileira de Bancos, sobre concentração bancária. Aí, virei economista-chefe da BBC. Aí, depois, saí da BBC, fui economista-chefe da FEBRABAN. Tudo isso sempre com o pé na academia e uma que outra consultoria, uma coisa assim. É interessante isso. Eu falo sempre para os orientandos, para os alunos, que você tem que trabalhar academicamente em ambientes que você conhece. Porque as teses e dissertações, elas precisam impactar a realidade. Não pode ser um mero deleite teórico, não é? Você acha isso também? Eu concordo 100%. E eu gosto do que eu faço. Eu vou viajar. Às vezes, eu gosto de ler novelas, gosto de ler livros. Mas eu gosto da minha profissão. Eu acho que... Vale para o direito. Eu acho que eu faço sempre uma comparação que um economista é como um cartógrafo. Porque você tem que fazer um mapa da realidade. Só que a realidade muda, não é? E aí você tem que ver como essas mudanças da realidade, no lado, você prevê o que elas são. E é bom. Você tem um pé no mundo real e um pé no mundo acadêmico. Você como... Você vai evoluindo junto, não é? Com a mudança do... E você falou uma coisa muito importante, que é o tempo, não é? O segundo conselho aí, fazer as coisas sem perder tempo. Porque o tempo é o único bem que ninguém devolve para você, não é? É verdade. Você não consegue reaver um dia perdido, não é? É verdade. Agora, o nosso sistema aqui, os antigos cartórios, as delegações extrajudiciais, elas trabalham muito próximo aos bancos. Sim. E está havendo uma transformação radical dos bancos. Você vê as agências desaparecendo, quase todo mundo se utilizando das tecnologias. O que será que vem por aí, hein, Troster? Bom, primeiro, cartórios e bancos estão juntos. Porque você tem cartórios, até no Egito Antigo, você já tinha cartórios. E os precursores dos bancos eram os templos que você guardava a sua safra lá. Você tinha que ter um registro do que você guardava, de sementes. Quer dizer, todas foram mudando ao longo dos anos, tudo. Mas, assim, tem uma parceria muito antiga. Você só tem um banco, um banco é uma soma de direitos e de obrigações. E aí é muito mais. Eu falo, se você for ver o ativo fixo de um banco, assim, você olha o balanço de um banco. Às vezes eu faço, quando eu vou dar uma consultoria, uma palestra, assim, num banco específico, aí eu falo, pego o balanço e você vai ver que o ativo fixo do banco é 0,3, 0,2. Às vezes, um bancão, assim, 0,5% do ativo, que são coisas, assim, palpáveis. O resto é tudo direitos e obrigações. Você analisa um balanço de um banco, é como que ele gera receita com os direitos e como gera despesas com as obrigações. Então, é isso. Essa mudança, aí são duas coisas. Eu acho que um banco tem dois filares. Um, essa questão dos números, balanços, rentabilidade, risco, alavancagem. Esse tipo de coisa, crescimento, análise horizontal, são os números. Outros são as pessoas. Você, e aí tem dois lados das pessoas. Da mesma forma que tem ativo e passivo, você tem bancários e banqueiros, que para mim são sinônimos, e clientes. E você consegue, sem dinheiro, criar um banco. Mas, sem dinheiro, você não faz no banco. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tem uma equipe com sinergia, você não tem. E o banco vem de confiança. Quer dizer, essa ideia de que a tecnologia vai substituir funciona um pouco. Quer dizer, algumas transações. Hoje, você faz reconhecimento facial. Uma série de coisas. Você simplificou uma série de coisas. Mas a mercadoria mais importante que um banco tem é confiança. Credibilidade, né? É. Eu sempre faço uma comparação com um restaurante. Você vai, às vezes, num restaurante mais caro. Você paga pelo mesmo copo d'água. Você paga mais caro, mas você tem um serviço melhor. Você tem confiança no lugar. Um ambiente mais acolhedor, né? Você pode se sentir bem. Então, a agência, sabe? Para essas coisinhas pequenas, não faz falta. Mas o contato, olho no olho, como nós estamos tendo agora, isso continua. Continua, né? O que acontece? Tem gente que faz o restaurante para faturar mais. Tem outros que fazem para ter uma clientela permanente. Fidelidade. O que acontece? Às vezes, alguns, né? Têm no lucro de curto prazo. Tendo esse lucro de curto prazo, o que acontece? Eles não olham para as consequências que isso tem. Então, você precisa, se você for um bom... Ele era um ótimo presidente, um banco muito querido. O que ele fazia? Ele olhava mais para o longo prazo nos relacionamentos. E ele, assim, se preocupava com muitas coisas. Ele mesmo, como banqueiro, ele foi inovador em muitas coisas aqui no Brasil. Mas banco é confiança. É gente, é olho no olho. Não todos que trabalham em banco são assim. Por que alguns bancos que eram confiáveis de famílias ilustres aí e acabaram? Essa concentração. Você que estudou isso, isso é um fenômeno natural? De ficar só quatro, cinco grandes bancos e expelir o restante? Não. Você tem uma coisa chamada economia de escalas. Você tem uma rede de agências nacionais, você pode ter pouco. Você não consegue ter muito. Companhias de aviação. Aqui no Brasil, você tem a Gol, a Latam, a Azul. E algumas meio mal das pernas mesmo assim. Então, você tem. Faz muita diferença. Às vezes, a própria dinâmica interna, a escolha dos nichos, a estratégia faz. Mas no mundo inteiro isso é comum. Poucos bancos grandes. Agora, na média, os grandes cobram. Na média, juros mais baixos que os pequenos. Essa ideia de que mais concorrência vai melhorar o sistema não procede. E o Estado tem que ter banco, Proster? Tem países como Estados Unidos, como Japão, que não tem banco. Quer dizer, eu acho que a China tem muitos bancos grandes. Funciona bem e financia bem. Quer dizer, é muito mais a qualidade dos bancos. Você tem que ter bancos bons. Você tem boas regras. No Brasil, é muito ruim o que você tem. Você tem... É obsoleto. É o único país no mundo que tributa o crédito. Você sabe que se um banco chegasse para você e falasse, olha, Annaline, eu não vou cobrar nada. Eu não quero ganhar nada, nada, nada com o dinheiro que te empresto. Só para pagar os custos, você pagaria algo com um pouquinho menos que 10% ao ano. Só custos de OF, PIS, COFINS, esse tipo de coisa. Quer dizer, não faz sentido. Você tem aplicação financeira hoje, que você paga zero de imposto de renda e é isento na fonte. E você tem um monte de operações de crédito em que o tomador fica... O banco fica com uma parte menor que o governo. E ninguém muda isso. Incrível. Você confia em... Você fala assim, nova equipe econômica que vai... Será que isso é corrigível? É alguma coisa? É corrigível, é bom. Eu mencionei, quando a gente se encontrou, Brasil, um país do futuro. Nesse livro, o autor falava que o Brasil tem transformações súbitas. Então, um exemplo de transformação súbita foi em 1931. Getúlio Vargas e Oswaldo Souzarã, que é o ministro da Fazenda, ele pegou e queimou estoques de café. Todo mundo fala, que mais estoque de café? É porque aí diminuiu o estoque, subiu o preço, manteve a demanda interna, começou a industrialização, fez uma série de reformas, direitos trabalhistas, e o país chegou a crescer com dois dígitos. Com o JK, a mesma coisa. O país estava de um jeito, fez uma mudança, aqueles 50 anos em 5, planos de método, chegou a economia a dois dígitos. E depois, com o nosso ídolo em comum, o Delfim Neto, que foi depois de 67, a mesma coisa. Você tem que mudar. Fazer mais o mesmo é mais o mesmo. Acho que a realidade muda, os juízes têm que se adaptar, os cartórios têm que se adaptar. A chave, se a gente vai crescer muito ou não, é que tipo de mudanças que a gente faz. E está atento para aquilo que tem que alterar o seu próprio negócio. Nós, pela nossa proximidade com o sistema imobiliário, nós estamos vendo, principalmente um banco, um grande banco, que ao fechar as agências, que não são tão necessárias, porque hoje todo mundo se utiliza da comunicação eletrônica, entrou na área imobiliária. Então, ele tem uma incorporadora, uma construtora, e as antigas agências estão se transformando em prédios. Então, precisa ter um grande tirocínio para você administrar duas coisas praticamente distintas aí. A incorporação imobiliária, que depende de leis, posturas municipais, licenciamentos, etc. e administrar o patrimônio de uma pessoa que confiou em você. Você acha que isso é uma tendência? Ou há aqueles que fecham as agências e vendem as agências? Você tem alguma ideia do que está acontecendo? No momento, o que você está tendo é um downsizing das agências, agências menores. Quer dizer, às vezes você concentra no mesmo bairro, que você tinha cinco agências, você concentra numa só. O serviço da agência muda. Quer dizer, o banco... Isso já há alguns anos. O back office, o suporte, é feito na matriz. Hoje você consegue... Se você quiser, se as leis permitissem, você consegue, com o banco aqui na Paulista, ou uma sede aqui nesse andar, você operar um banco no Brasil inteiro, ou no mundo inteiro. Hoje, um exemplo disso são as criptomoedas. Você ia falar isso. Você pode ter um banco de criptomoedas, operar várias criptomoedas aqui, nessa sala. Um bom computador, e você consegue dar créditos, depósitos, fazer tudo. É muito mais do que isso um banco. Mas você consegue fazer. Então, agora, o contato pessoal não tem substituto. É olhar no olho e falar, sabe, aquela ideia do fio de bigode. Como analista, por exemplo, eu vou contar duas anéritas. Uma, na segunda semana, no Mercantil de São Paulo, o número dois do banco, ele me pergunta se eu sabia qual era a primeira lei do bancário. Eu nunca ouvi falar que o bancário tinha lei. E eu leio bastante, lia bastante também. Aí ele fala, um faz, outro confere. Para provar que está certo. E aí, quando você... Assim, papel, balança, você faz qualquer coisa. Eu consigo te mostrar qualquer coisa, em planilhas. Agora, você tem que ir olho no olho. Às vezes, o... O meu chefe morreu já, né? O Ferraz, ele fala, você viu? Mas você viu com os teus próprios olhos? É. Não é só confiar, né? Você entra, assim, num lugar e você vê, sabe? Se o lugar é dinâmico, não é? Se as pessoas estão ativas ou não. Então, assim, sabe? Quando as pessoas estão trabalhando com vontade ou se estão trabalhando esperando dar seis horas. É, para ir embora, né? Então, Troste, você podia falar alguma coisa? Você é apaixonado pela economia. Agora, quem não conhece a economia, tem uma certa resistência, né? Então, você veja que, por exemplo, há uma tendência da mídia a falar que o economista sempre erra. O economista, né? Se tem duas pessoas falando, fazendo um prognóstico, aquela que erra é o economista, né? Por que existe isso? Bom, aí vou também com duas piadinhas, né? Uma que eu contei para você, que diz que Deus inventou os meteorologistas para os economistas não se sentirem mal, né? Para errar junto, né? Mas, economista, você consegue mudar o futuro, né? Consegue mudar as previsões, né? As previsões, por exemplo, o ano que vem são de um crescimento de 1%, um pouquinho menos de 1%, dá para mudar. Se você fizer a coisa certa, você consegue fazer e melhor subir ou descer, né? Você consegue fazer isso. Segundo, a realidade muda muito. Quer dizer, quando você vai prever o PIB do Brasil, você está prevendo a soma do que é produzido por 215 milhões de pessoas, né? E assim, aí você depende do clima, inovações tecnológicas do resto do mundo, da safra, preços relativos, novas inovações, quer dizer... Então, isso é algo dinâmico que vai mudando. E conforme isso, você vai ajustando as suas previsões, né? Agora, o fato de você fazer previsões reduz incertezas. Você consegue equacionar melhor as suas incertezas e você consegue também ver cenários extremos. O que acontece se... Por exemplo, se vier outra onda da pandemia, o que você faria? Ou um outro tipo de pandemia? Acho que tem uma propaganda, acho que é aqui do Bradesco, diz que vai que, né? Mostra sempre. Fazer esse análise vai que, né? Então, eu acho que é mostrar, é você diminuir as incertezas. Mas economistas... E tem economistas bons, tem economistas ruins, assim como tem advogados. Os advogados têm uma vantagem que eles têm a OAB, né? Que já põe um filtro, né? O juiz também tem um segundo filtro, que é um concurso cada vez mais puxado, né? O juiz tem três patrões muito severos, né? Tem a Corregedoria Geral, que é um juiz mais idoso que fica fiscalizando todo o trabalho. Tem a Corregedoria Nacional e tem a Sociedade, né? Que, através da mídia, é um julgador muito exigente do judiciário, né? Você é otimista, né, Foster? Porque eu vi na sua conferência lá, muito boa, que você tem, assim, perspectivas promissoras para o Brasil. Conta por que você acha que o Brasil pode ser, assim, ainda aquele país do futuro, mas do futuro que nós queremos, não do futuro que alguns imaginam. Bom, é assim, mais uma vez, né? O nosso cérebro tem duas partes, né? A parte de experiência e a parte de esperança. Você vai ficando mais velho, a experiência vai dominando a esperança, né? Você vai ver, aqui vai encolhendo, pera, pera, eu estou assim, né? Mas eu acho, economistas muito bons estão apoiando o governo do Lula, né? O Pércio Arida, para mim, é o best, né? Assim, como economista, como cidadão, para mim, é o melhor economista, né? O Armínio Fraga também é muito bom. O Armínio Fraga foi o que deu cavalo de pau com o Fernando Henrique, quando ele foi para o Banco Central, o sistema de metas de inflação, a lei de responsabilidade fiscal, uma série de coisas. Não deu tanto certo, porque aí você teve outros eventos, Torre Gêmeas, todo aquele de lá. Mas ele é muito bom, né? Outros economistas que apoiaram ele, Maílson da Nobre, eu gosto muito. Então, se o Lula vai usar esses economistas ou não, é outra questão. Mas se ele ouveu o que ele tem a falar, eu não tenho nenhuma dúvida. Pode comprar a bolsa. Compra, você vai ganhar dinheiro. Então, essa é uma dúvida que o brasileiro da classe média, que é uma classe que eu acho que está encolhendo um pouco, ele é convidado pelos seus orientadores, pelo gerente do banco antigamente, que faz uma espécie de consultoria paralela ali, e fala, está vendo que você tem um dinheirinho aqui. Aplica no exterior. Então, esse ano houve bastante chamado nesse sentido. Hoje, já fala assim, não, não, tira do exterior, tira do exterior. Como é que se explica essa mudança de cenário, de panorama? Olha, o primeiro conselho que eu dou para qualquer investidor, eu vivo, eu ganho dinheiro com isso, mas eu falo, se você não entende, não aplica. Faz só o que você entende, não deixa outras pessoas, gerente de banco, que for decidir por você, se não entende bem o que ele está fazendo, se não é exatamente o que você está querendo, não faça. Acreditar no futuro, aquilo é um pouquinho de fé. É, você vê, vai dar certo ou não vai dar certo. É como num jogo de futebol, você pode gostar de um time, mas você tem que ver, se você for apostar, qual que é a chance do time ganhar. Pensa com, sente com o coração, mas pensa com a cabeça. Eu acho que o cenário mudou agora. Acho que mudou, mudou bem. Acho que você deve ter uma mudança, assim, pelo menos o PERS, por exemplo, publicou um documento com propostas de mudanças, então você tem grandes chances de que elas sejam feitas. Agora, se vai fazer ou não, Brasil é o país das surpresas. É, e talvez o pior empecilho seja a nossa política, que a política partidária brasileira é surreal, porque são políticos profissionais, praticamente 40 partidos. Nós precisaríamos ter... Não há 40 visões diferentes de como coordenar a convivência. Então, eu acho que isso é um fator que faz com que as nossas previsões nunca... Agora, há muita gente que diz se o governo não atrapalhar, a iniciativa privada, ela sobrevive bem, ela sabe procurar os caminhos, ela sabe detectar os perigos. Você concorda com isso? Não, com maior parte. Você acha que precisa ter Estado forte? Também não, você precisa ter Estado bom. Sabe, você só tem propriedade, você só tem cartório, porque tem direito de propriedade. O cartório pode ser privado, mas se você não tiver alguém que reforça o direito de propriedade, você não vai ter. Então, você precisa de governo, sim. Não tem como. Sabe, então você precisa, você precisa de um Estado eficiente. Não é necessariamente um Estado inchado. Ninguém reclama, por exemplo, do Estado na Suécia, que é muito maior que o Estado no Brasil, porque é um Estado eficiente. Então, é muito... Serviços do primeiro mundo, né? É, e muitas coisas o Brasil também tem. A gente gosta, tem aquele complexo de vira-lata, mas em muitos casos, você tem serviços de primeiro mundo no Brasil, especialmente no Estado de São Paulo. Se eu puder dar outro exemplo, as delegações extrajudiciais, os antigos cartórios, o que eram e o que são hoje, e não só na questão da aceleração do serviço, da segurança do serviço, do uso eletrônico, de toda essa tecnologia já está instaurada, mas também eles estão colaborando com o governo, sugerindo temas. Por exemplo, o Doing Business considerava o nosso sistema de aquisição da propriedade um dos mais complicados do mundo. Havia 14 procedimentos. Então, quando a gente vê, os procedimentos não eram criação do registro de imóveis, era questão governamental de jogar para o cartório a fiscalização de tributos, a pedir certidões, etc. Então, isso está sendo assim, há uma constante preocupação, principalmente, do pessoal novo que prestou concurso e continua na área acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, tentando contribuir para melhorar o ambiente. eu acho que hoje, se a gente fizer uma análise, é lógico que existe aquele ressentimento, aquele preconceito antigo, cartório, fila de cartório, mas não tem mais fila hoje. Você pode obter uma matrícula, uma certidão da sua propriedade no seu computador. É verdade, mudou muito, modernizou muito, é outro tipo de cartório, mas como a gente falou antes, cartório você tem desde o Egito antigo, e tem um ditado que diz que a obsolescência ocorre quando a mudança exterior é maior que a interior. Vale para a gente, vale para a empresa, vale aqui para a unirregistral, e os cartórios estão tentando mudar mais rapidamente que o ambiente externo. Eu acredito muito na atribuição daquilo que nós chamamos, impropriamente, de jurisdição voluntária, aquilo que não é conflitivo, que não é controvérsia, que os cartórios façam isso em vez de ocupar o judiciário e fazer o judiciário crescer desmesuradamente. Você está trabalhando com um grupo de juízes, mais juízas, que estão ali pensando como modernizar o Brasil. Conta um pouquinho dessa experiência. Muito bom, olha, eu fui, o curso chama o direito como instrumento de política econômica para juízes. E aí, eles têm que fazer um trabalho mostrando como mudando uma lei muda a economia. Aí, minha primeira surpresa é que você chega e, você sabe, você tem dois tipos de alunos e dois tipos de professor. Tem o tipo de professor que quer dar aula e cobrar no fim do mês. E tem o tipo de professor que quer que os alunos aprendam. E aí, você tem dois tipos de alunos. Tem aquele aluno que só gosta de passar e aquele que gosta de aprender. E, geralmente, você tem uma combinação. Eu tive muita sorte. Os séries, a turma, eram 27 juízes, a maioria mulheres. Primeira aula, eu dei um texto da Deirdre Makloski que falava sobre a pandemia, sobre essa questão de Economia e Direito, caíram assim, leram o texto, o texto cumpriram, não me lembro se era 20 páginas, uma coisa assim, em inglês, leram, discutiram, debateram. Eu fiquei entusiasmadíssimo. Alguma das juízes, você mencionava a Valéria Lagrasta, a Renata Manzini, a Carolina Rossi, a Vanessa Matheus, muito boas, todas, todas, muito boas, assim, a Mônica, posso falar os 27 nomes, muito boas. É desafiador para um professor quando você tem alunos bons. Sim. Faz toda a diferença, porque aí você se entusiasma, fala, aperta mais, eles vão embora. Responde. É como sabe que você treinar alguém para correr, não para dar, não, mais rápido, mais rápido, a Renata Baião. realmente eu fiquei muito entusiasmado com o trabalho, com a visão delas. E aí todo mundo fala que juiz só quer, sabe, acomodado, etc, etc. Aí na última aula, estava eu, que eu fui até numa época no banco responsável pela cobrança da leasing, né? Então, como banco, como Febraban, como ABVC, aí tinha alguns advogados e o grosso eram juízes, juízes, poucos juízes. Aí a última aula foi sobre crises, né? Aí começou um bate-boca, bonito, bonito. Porque nós estávamos vendo três visões diferentes sobre o problema da inadimplência. Os juízes, os advogados e eu. Aí o que eles fizeram nas férias deles? A gente fez um grupo de trabalho, né? E a gente fez um segundo conjunto de trabalhos, cada um deles, sobre aspectos da inadimplência. Sabe, nas férias deles, quer dizer, ninguém ganhou nada, eles trabalharam, porque eu sou meio, eu exploro... Tem que exigir, não é? É um universo que tem como responder, né? E responde bem, e voluntário, quer dizer, nas férias deles, em vez de férias, estavam fazendo isso. Eu achei o máximo, achei bonito, eu gosto, eu vejo o livro na estante, bonito como esforço, sabe, de querer um Brasil melhor, de trabalharem por um Brasil melhor. Minha visão do judiciário mudou 100%, sabe, essa visão, quer dizer, nunca tinha propriamente uma visão. Não é um ambiente que você tinha obrigação de conhecer, né? É, como o ambiente dos contadores, ou dos, sei lá, não é uma coisa assim que tá, mas fiquei muito positivamente, todos na casa dos 40, 50 anos, são jovens, né? mas bem profissionalmente, com estabilidade do emprego, não precisava fazer nenhum mestrado, doutorado, muito bom trabalho, muito bom nível. E tem algum projeto que vai prosseguir ou foi só uma experiência? Não, eu fizemos, aquela foi a primeira turma, a segunda turma teve um segundo livro, que foi o terceiro livro, né? E eu gostei, gostei, muito bom. Eles agora estão acabando as dissertações, eu tô orientando quatro alunas, né? Hum, que bom. Uma sobre a eficiência do judiciário, com a Vanessa Matheus, outra sobre a evolução do papel dos juízes com a Carolina Rossi, outra com a Renata Baião, que é alguém que mexe muito com tecnologia, bitcoins e direito, e o quarto com a doutora Juliana Finati sobre audiência de custódia. Muito bom. Puxa, que bom, que coisa boa. Sabe que eu fico animado com isso, eu também tenho alguns orientandos que são da magistratura. Não sei se você conhece, Fernando Tasso, que é um moço inteligentíssimo, muito afeiçoado às novas tecnologias, né? E ele tem uma predileção aí pela LGPD, que eu sempre tive um pouquinho de resistência, que eu acho que haver uma lei geral de proteção de dados por uma sociedade tão exibicionista, que se coloca tudo no Instagram, faz selfies e quer que o mundo saiba o que está fazendo minuto a minuto, e você conseguir equilibrar a privacidade, né? Eu acho que essa queda de braço entre privacidade e publicidade exagerada, a publicidade ganhou, né? O mundo está um pouco devassado. Mas o Fernando é um que me convence do contrário, eu acredito muito nas propostas dele e outros. Aí tem o Roberto Bacelar, que é um desembargador de Curitiba, que também está fazendo um trabalho sobre o sistema multiportas, quase que o mesmo tema da Valéria, que também é doutoranda, me orientando. Eu fico animado de ver que há juízes jovens querendo mudar o judiciário, né? Porque, pela modalidade de concurso, o judiciário é uma meta de chegada, ou seja, passei no concurso, agora não preciso fazer mais nada, né? Então é muito bom, é confortador ver que eles têm vontade de mudar para melhorar. Posso, data venha, meritíssimo, posso fazer o comentário? Eles querem melhorar, não querem mudar, querem melhorar. Ah, então. Acho que a palavra, o verbo é melhorar. Aprimorar, né? Aprimorar. Eu acho que é isso que eles querem fazer. Eu acho que não é mudar para se acomodar mais, não é mudar por mudar, é mudar para aprimorar, para ter um sistema mais justo. Eu acho isso, gente que veste a camisa do Brasil, eu acho isso. Eu acho que o judiciário, embora acusado nessa fase de ativismo, de se intrometer em tudo, eu tento mostrar com quem eu converso que o problema não é o judiciário. O judiciário, formalmente, ele é inerte, ele não começa nada, ele só age se provocado. Agora, quando você tem uma Constituição que trata de tudo, a nossa Constituição do Brasil é a segunda maior do mundo, talvez maior só da Índia, né? Então, uma Constituição que trata de tudo joga no colo do judiciário questões que ele não precisaria enfrentar. É verdade, é fato. E tudo chega ao Supremo também, porque, né, um sistema de quatro instâncias, isso é um absurdo. Agora, o judiciário bem informado, ele pode ajudar muito, melhorar o Brasil inteiro, né? É fato, é verdade. A gente tem que separar que o Supremo é um tipo de coisa e o resto é outra. Sim. Porque tem muitos juízes do Supremo que nunca foram juízes. Sim, sim. Então, isso faz muita diferença. E o que a gente, todo mundo olha, é o Supremo. E o que conta é o que está lá embaixo. É o... É aquele que está ali na linha de frente, na trincheira, né? Na trincheira. Diz que o... Como é que chama? Os vassalos... Enquanto os vassalos morrem, os nobres ficam assistindo. Sobrevivem, claro. Assistem, né? É. Mas você falou de inadimplência, né? A Espanha teve um problema sério, né? Acho que em virtude de crédito consignado. Essa experiência de crédito consignado para um país assim, de letrados, de gente muito humilde, não é um risco também? Eu acho que crédito, assim, crédito bem dado é bom, crédito mal dado é ruim. Crédito mal dado te coloca na armadilha da dívida e crédito bem dado faz você crescer. O que é uma boa operação de crédito? Você pega o dinheiro, né? Ou o empréstimo e você consegue com esse empréstimo melhorar teu futuro mais do que o custo do empréstimo é um crédito bom. É saudável. Por exemplo, você se endivida para fazer um curso e o curso melhora a tua vida profissional e aí com o rendimento do salário, com bem-estar maior você paga, você fez um bom empréstimo. Você faz um empréstimo para um imóvel e você economiza com aluguel e ainda você fica com o imóvel no fim. É um crédito bom. Então, isso é um crédito bom. O consignado tem uma história muito interessante mostrando como que devia ser o crédito. ele começou em 2002 e aí virou um vale-tudo. Taxas chegaram a 150 há 20 anos e isso era uma taxa muito alta. Vendas de folhas de pagamento, todo tipo de coisa. Aí foi regulamentado. Aí puseram restrições para propaganda, taxa máxima que você podia cobrar, fiscalizaram o que devia ser feito. Na época, também, a Febraban, eu estava lá, a gente via que efetivamente fosse respeitado o que estava combinado com propaganda, com tudo. Funcionou bem. É uma linha de crédito que os bancos lucram, o mutuário tem dinheiro à renda a um limite que ele pode se endividar e a uma taxa conveniente. Então, isso é bom. Sabe? Agora, crédito pessoal, você tem crédito pessoal às vezes por 600, 700% ao ano. Isso é ruim. É ruim. Então, e cartão de crédito? Como é que se explica esse custo do cartão de crédito? E muita gente, inclusive os nossos moços aí, estão sempre inadimplentes pagando os juros escorxantes, né? Você tem que mudar isso. Não faz sentido um país como o Brasil não mudar isso. Sabe? Não faz sentido. taxas tão altas. O que acontece? Eles têm taxas altas, uma inadimplência muito alta e, sabe, os bons pagadores cobrem o prejuízo dos ruins. Para isso, você tem que melhorar o processo de precificação do crédito, algo que você não está fazendo. Você tem que pôr regras. Você também tem que parar de tributar o crédito. Você também tem que acabar com os compulsórios que você tem. Você tem uma série de medidas que você poderia tomar que poderiam fazer com que o crédito vire um propulsor em vez de virar um freio da economia. Isso depende do Estado. E não só do Executivo, não do Estado, do Executivo, né? Do Executivo. Banqueiros, assim como donos de padaria, maximizam o lucro. Sabe? Você vai tomar um copo d'água no aeroporto, custa mais do que fora. Por quê? Porque ou você paga mais ou você fica com sede. Isso se chama monopólio e coerção, né? É verdade. Então, você tem. No caso, eu, se fosse ministro do turismo, ia falar, ó, você pode ter tua lojinha lá no aeroporto, você cobra o mesmo que você cobra na cidade. Não pode cobrar mais só porque é aeroporto. Sim. É o que eu falei. Não faz sentido, né? Você sabe que você chega ao Brasil e fala, Brasil tem números redondos, 6% do território mundial e 1% dos turistas mundiais. Aí você chega no aeroporto e aquela festa, vamos tirar o máximo que pudermos dele na taxa de câmbio. Você perde, às vezes, 20% na taxa de câmbio com IOF, também tributário, também leva IOF, com spread, com não sei o quê. Aí você fala, bom, já se sente explorado. Aí você vai, olha o exemplo do copo d'água. Aí você vai pegar o ônibus, você pega o mesmo ônibus, o ônibus que quem trabalha lá toma, quer dizer, você só tem que ir até o outro lado da estrada, é um quinto do preço do ônibus. Pera. E assim, hotel, e assim, tudo, né? Não pode. Tem que, sabe, mercado funciona bem se você põe limites. Quer dizer, aquela pergunta que você me fez antes, estado forte ou estado fraco? Não, estado bom. Qual que é o interesse? Dá lucro para o pessoal do aeroporto ou dá lucro para o Brasil? Claro. E o turismo podia ser uma indústria poderosa no Brasil, né? Pode, pode. Mas não é. Não é. Falta, falta muito. Agora, nós falamos dessa questão da ampliação da possibilidade de oneração dos imóveis. E eu tenho ouvido muita, muita polêmica a respeito. O que você acha, assim, da possibilidade de uma segunda hipoteca, de uma terceira, simultâneas? Você acha que há mais vantagens ou mais riscos? Mais uma vez, como é que você usa isso? O que acontece? Você me deu o exemplo que você me deu. Você tem a tua casa que eu tive lá custa 10 milhões, né? Que bom, que bom. Aí você precisa de 50 mil. Aí o pessoal olha para a tua ficha, não. Você é muito arriscado. Então, você dá teu imóvel de garantia. Você dá 10 milhões para pegar 50 mil. Aí você fica sem dinheiro. O banco fala, não, você está me levando 50 mil. Executa teu imóvel. Aí você fala, você vai pôr mais garantias? Não. Quer dizer, o errado está que o crédito foi mal concedido. Agora, se você pode usar o mesmo ativo para mais, empresta, você pede mais 50 mil em outro, em outro. Aí você consegue fazer. Mas o que tem que ser visto? Por um lado, emprestar bem. Você sabe, quem empresta quer o dinheiro de volta. Mas quem empresta mal tem que ser punido. Quer dizer, então não é uma coisa assim que é sim ou não. Não é uma coisa rígida, né? Você tem que ir caso a caso, né? Não, você tem que obrigar a ser a empréstimos bons. Isso dá para fazer. Outros países fazem. Não tem por que o Brasil não fazer. Eu tenho defendido essa possibilidade e alguns assim me falam, ah, não, isso é jogo de grandes fortunas, está favorecendo bancos, está favorecendo instituições financeiras. Eu falo, nem sempre. Eu penso naquele, naquela pessoa idosa que tem uma casa que vale um milhão de reais ou quinhentos mil e ele quer fazer uma viagem de bodas de ouro. Ele e a mulher quer, assim, trinta mil reais e a casa já está hipotecada por mais cem mil lá. Será que esses trinta mil não ajudariam ele a completar um sonho e é perfeitamente possível que o patrimônio dele responda por isso? ou então esse velhinho quer pagar um estudo do neto? Então, não seria benéfico enquanto você está injetando mais recursos no crédito aí? É um país que precisando tanto de movimentação econômica? Não sei, você que é economista, eu não sou. Olha, sim, é bom. Duas coisas, né? Primeiro, mais uma vez, vê se ele tem condição de pagar os trinta mil. Não é falar trinta mil, mas se você pegando os trinta mil, quanto que você vai sobrar de renda? Em vez de falar quanto que vai custar, quanto que vai sobrar? Quer dizer, fazer essa análise para o velhinho que quer pagar o estudo do neto, óbvio, investir no estudo do neto e investir no futuro. Tem uma coisa que não tem no Brasil que chama-se reverse mortgages, hipotecas reversas. Reversas. Reconhece já o que é? Levemente. Então, vamos supor que alguém assim que está mais velho tem aqueles velhinhos, tem a casa, eles fazem o seguinte contrato, eles vendem a casa, pegam o dinheiro e continuam morando na casa até morrerem. É um bom negócio para ambas as partes, quer dizer, funciona como seguro de vida, quer dizer, você pode calcular, fazer aquelas tábuas de longevidade, quem empresta tem 100% de garantia de receber, tem um imóvel lá, imóvel não sai correndo diferente de carro e quem tem o imóvel, sabe, ganha um dinheiro adicional. É um tipo de empréstimo muito comum em outros países, reverse mortgages e dá segurança, quer dizer, o imóvel vai sempre ter como morar lá sem pagar aluguel, sem nada, né? Então, tem muitas engenharias financeiras que ajudam, mais uma vez. Bem aplicado é muito bom, traz projeto. Mal aplicado é muito ruim, sabe? Nesse exemplo, sua casa por 50 mil reais, você não pode emprestar mais, é um absurdo. você tem alguma ideia de como funciona o registro de imóveis nos Estados Unidos? Porque nós estamos, nós estamos assim, eu estou até incentivando, tem duas pessoas, aliás, três pessoas que estudaram isso, tem uma registradora de Joinville, a Bianca Castelar Faria, tem o Leonardo Brandelli, que é registrador de Jundiaí, e um juiz chamado Celso Mazitelli Neto, eles todos estão estudando, comparando o sistema registrário americano e o nosso. Começa que lá são 50 regimes diferentes, cada estado é realmente ali autônomo, tem aquilo que nós chamamos de soberania para resolver. Mas, no geral, aqui você tem o registro de imóveis e está garantido, lá você tem que contratar advogados para acompanhar a filiação, aquela cadeia temporal, para quem, será que não vai aparecer alguém pedindo esse imóvel? Depois você tem que contratar um seguro para garantir. Então, além de ser mais demorado, é mais caro. Tanto que existem tentativas de migração desse nosso sistema, assim como nós temos a urna eletrônica, né, pensa assim, fornecer para... Você tem alguma ideia sobre isso? Sobre como funciona lá, não. Aqui, como eu comentava antes, agora você pode fazer tudo em blockchain, né? Sim, sim. E é muito mais eficiente, mais rápido, mais seguro. Está evoluindo aqui, mas em algumas coisas o Brasil está na ponta, né? Em outras, está lá atrás, né? É verdade. Eu sempre falo que às vezes é como se fosse uma carroça com GPS, né? Tem coisa que é carroça, tem coisa que é GPS, né? O difícil é acertar, né? Quando você tem que usar um e outro. Mas, Troste, muito gostoso conversar com você, seguraria você aí um tempão, mas eu sei que você tem mais compromisso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens aí que devem estar trabalhando ali nas suas delegações e também pensando em emprestar concurso para ter um dia ser um titular de uma delegação, né? É o nome atual dos antigos cartórios. O que você diria para eles? Bom, eu acredito muito nesse persevera e triunfará-se. Eu acho aquilo que eu falei é 99% transpiração e 1% inspiração, né? É vestir a camisa, fazer... Os americanos têm uma expressão muito boa de extra mile, né? Quer dizer, fazer aquele pouquinho a mais, né? Então, o horário de sair às seis, fica até... Começa só a fechar a tua gaveta, depois às seis, não 15 para seis, né? Tem que estudar, sabe? Ler, ver a nota de roda-pé, ler a bibliografia, faz aquele pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais é o que faz a grande diferença na vida da gente. Não só no estudo, né? Na saúde, nas amizades, você fazer um pouquinho mais, no casamento, você sempre fazer mais do que você espera receber. Eu acho que esse pouquinho a mais é o que faz muito a mais no fim das contas. e sucesso a todos vocês. Sou fã dele, então, vocês estão sendo muito bem orientados. Muito obrigado, Troster. Nós conversamos com o economista Roberto Luiz Troster. Nós poderíamos explorá-lo muito mais, porque, olha, até fiz uma relação das obras dele. Olha, isso aqui foi só a primeira página. Tem várias páginas aí, assuntos que interessam muito a vocês, como brasileiros e como futuros registradores aí. Desafios para os bancos brasileiros, dimensão do setor bancário, código de consumidores e os bancos, reflexões sobre moeda e bancos, reflexão sobre a política econômica, boa prática bancária. É uma série de assuntos, ele domina todos e, além de tudo, é uma pessoa extremamente simpática, afável, acessível. Por isso que ele veio conversar com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto